Me falaram que estão jogando agora no teu show as calcinhas e sutiãs. Estou virou vanda, meu parceiro. Estão arremessando as calcinhas mesmo, sutiã e cueca, as paradas. Cueca ainda não chegou, não? Tenho certeza que vai chegar no dia. Eu vou lançar. Se não chegou, eu vou lançar. Próximo show no Rio de Janeiro. Eu vou jogar a minha cueca e tu vai estar dentro de sou eu. Ok. Aí, baconha! Não faz isso, não! Calo! Que isso! Ele foi mais rápido. Viu que ele vem lançando? Ainda bem que ele é um celular. É dele, é dele! Situação chata ali. É pra ter fã! Meu irmão, a primeira vez que jogaram foi um susto, né? Tu, que porra é essa? A primeira vez que jogou eu fiquei surpreso até a força de arremessar. Por causa da distância. A distância. Existe uma distância, pô. E o que que veio primeiro? O sutiã. Sutiã. Ah, é forte. Porra, não sei explicar como é que... Como é que vira? É leve? Assim? É assim que eu jogo o sutiã? Caralho! Caralho! Olha, cara! É o jeito que jogou o sutiã, olha! Leo! Foi ela que jogou? Foi ela que jogou? Foi ela que jogou? Caralho, as pessoas jogam coisa no palco, irmão. Tu ganha muito presente? Ganho. Pô, é muito bom ser músico, cantor, né, mano? Você ganha presente também? Pouco. Comediante é só coisa de maneirão o teu trabalho. Você ganha muito presente? Não ganha. A gente, de vez em quando, ganha comida de graça. Isso aí. É, isso ganha. Isso ganha, comida. Pizza, pizza. Mas tem que postar pizza em hambúrguer, tem que postar. Você não, pô, você ganha uns presentão mesmo. Que a música toca na alma, entendeu? A gente só toca um pouquinho na coisa de rir. Ok, obrigado, meu Deus. Sou feliz porque sou comediante. Mas a música tem esse poder, não tem, meu irmão? Pelo peso dos presentes, aparentemente sim. Você gosta de compor? Pô, gosto. Gosto, gosto, gosto. Como é que é o teu processo de composição? Tem que ter um momento? Como é que flui de repente? Pô, eu acredito em treinos, tipo... Eu era muito ruim. Eu tinha um grupo, eu era, tipo assim, horrível. No teu grupo? Eu era sobroso, tipo... Acho que um dos piores rappers que eu ia vir na história sou eu mesmo. Não, não era. Isso é cobrança. Não, não, pô. Se for zero, não é coisa de ah, falso mesmo. Não, mas era ruim mesmo. Eu sou prepotente pra caralho. Tipo, hoje em dia... Eu sou prepotente, Mu, relaxa. Hoje em dia eu sou foda pra caralho, mas porra... No começo, bem no começo, assim, era muito ruim, né? Ruim? Só que eu sou competitivo. Sim. E aí a galera era melhor do que eu e eu me esforçava muito pra ser bom, entendeu? Ficava, tipo, não acreditava que eu era tão ruim quanto eu era. Ficava, não é possível, véi. Não pode ser isso. Não pode ser. Tem que dar pra melhorar um pouquinho. Mas você se achava ruim ou falavam pra você isso tá ruim? Tinha uns colegas aí que falaram. É mesmo? Tem que ter amigo sincero, pô. É, tem que ter alguém do lado, cara. Se não tiver amigo sincero, não vai falar eu. Mas foi bom, tu evoluiu, tu chegou onde você tá hoje mesmo. Inclusive, esse meu amigo chegou um momento que... Você abriu assim pra mim e falou assim, velho, teve um momento que suas músicas já estavam ficando boas. Mas se eu tivesse parado de falar que tava ruim... Tu não ia. Não ia, você não ia continuar, você ia parar. Tu ia ficar naquela mediana ali que eu já sentia. Exatamente, então ele foi um motivador ali pra... Maneiro esse cara, esse cara tá contigo ainda até hoje? Como é que é? Porra, é um amigo meu até hoje, presente assim. Maneiro. Porra, merece, Bianca. Como foi ganhar da Beyoncé e do Jay-Z? Teve isso? Porra, se não bastasse ter feito uma música, tu não ganhou deles, irmão. O que foi esse prêmio? Foi o Cannes. Caô. Pô, te dá ali. Como assim? Ué, paizão. Ganhou um Cannes, paizão? Ganhei. Musiquinha pra quem ganha Cannes, ouvido em cinho. Conta a história, conta a história. É pra ir contando? É motivacional? Isso. Tá bom. É... eu fiz um clipe. Sim. Ficou bonita essa história com o musiquinha. Arrasou, Vinicius. Vai. Aí foi... Teu clipe, né? Chamada Blues Man. Aí tava competindo com... You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Com o clipe do Jay-Z da Beyoncé do Louvre. Do Louvre, tô ligado. Com o Louvre. E com o Gambino com o Teases América. Aí... Ficou em primeiro lugar eu e o Gambino com o Teases América. O segundo... Eu lembro dessa parada mesmo, pode crer. O segundo foi a da Beyoncé. Parabéns, galera. Que isso? You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. E aí, tá? Quer ir comigo lá pra sala Z, hein? Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Falou e tu lá, mas acho que vai...